O Alinor da Silva, Peixoto, marca pênalti. Vamos ver o replay para a gente poder entender um pouco melhor o que aconteceu. O lance foi muito rápido, o Rafael fez a defesa. Jogadores do Macaé, você está vendo o GDIU na bronca. Olha só. O chute do Paulo Otávio meteu muito a mão na bola. O zagueiro do Macaé tem a impressão que foi o número 4, o Frauxes. É, situação clara de gol, a bola estava na direção do gol, usou o braço para evitar o gol, pênalti e cartão vermelho no tempo antes de correr. Aplicado com muita justiça o cartão vermelho, o Macaé sofre dois golpes em um lance só. O pênalti que pode resultar no gol do País Andu, e a perda de um jogador que trocou o gol, a oportunidade de evitar um gol, pela sua permanência no jogo, está aí saindo de campo. E pelo lance estava na bola ali, né? O Rafael tinha total as condições de fazer a defesa. Aí, portanto, agora o Macaé com um jogador a menos, e o País Andu tem a chance de abrir o placar aqui no Mangueirão. Leandro Cearense se apresenta para a cobrança. Vice-artilheiro do País Andu na Série B com seis gols marcados. Durante a semana, inclusive, ele disse que estava procurando ultrapassar o Iago Pikachu nas estatísticas. Tem agora a grande oportunidade o Leandro Cearense. Rafael no centro do gol. A torceira do País Andu canta no Mangueirão. Leandro Cearense, pé direito na bola, bateu! Gol do País Andu! Comemora o torcedor bicolor aqui em Belém do Pará, Leandro Cearense. Abre o placar aqui em Belém. Leandro Cearense! É o primeiro gol do País Andu, sétimo dele na Série B. Veja no replay, sem chance alguma de defesa para o Rafael. Foi corajoso o Leandro Cearense, bateu no canto superior esquerdo do goleiro. Bateu muito bem o pênalti, o Leandro Cearense. Vamos ver por outro ângulo. Uma bela cobrança. O País Andu abre o placar aqui em Belém, Carlos Ferreira. É uma cobrança arrojada do Leandro Cearense. Eu pretendo...